É, tem um estigma assim que as pessoas pensam, ah, não pode falar não, como que, porque eu já ouvi falar que não é legal, as pessoas não gostam de ser chamadas de anão e tal. Isso é muito foda, mano, isso daí eu tô sofrendo com isso. Como que é pra você e pras pessoas que você conhece? Com o quê? Com essa parada, mano, você não me chama de anão? Então, é muito louco, né, você pensar isso, mas eu tô pensando nisso, acho que eu não compartilhei ainda isso. Conta, conta. Compartilha, em primeira mão. Mas é, a vida inteira, mano, eu fico em cima do muro nessa opinião, sabe, quando você não tem muito algo certo. Porque tem anão que não gosta, tá ligado, que fala não. Tem anão que não curte, tem anão que... Que não liga. Que não liga. Não, tem anão que não curte e tem anão que não liga, é isso. Não, tem anão que curte e que não liga, tipo, beleza, eu, por exemplo, você falar, anão, tipo, eu sei que você não vai ficar muito tempo me chamando de anão. É, você tem um nome, né? Tá ligado? Sim. Tipo, você vai me chamando de anão até o tempo de você virar meu brother, ou você virar minha amiga, ou você virar meu conhecido e você vai começar a falar Pedro. Eu entendo esse processo, tá ligado? Até mesmo pelo fato de você ver uma outra pessoa que não é conhecida e me chamar, Oi, anão, cheguei aí e tal. Aí eu vou, mas eu também não falo, não é pra me chamar de anão. Isso se torna muito pesado. Você acha que é pejorativo? Tem gente que sim, tem anões assim... Você acha que não é a forma que fala, talvez? Como que é pra falar? Anão vem, tipo, latim, de nanos. Certo? Tipo, algo diferente, algo pequeno, de anã, de planta anã, entendeu? E vem anão. O Tiago sabe que ele tem um órgão genital nanos. Então é isso, mais ou menos por aí, entendeu? Tá ligado? Não é igual ao Pinóquio, né? Olha lá, a gente falando de uma coisa séria, assim, o... É, tipo isso, entendeu? Tipo isso. Fala ficar puto. Caralho, meu. Fala ficar puto. Tá organizado desfarsado. Caralho, velho. Tudo tem sua hora, fia. Continua. Desfarsado, mas ele tá louco pra te matar ali. Continua. Ele tá feliz, ele tá indo. Ele tá feliz, foi bom. Ah, continuou, continuou. Aí, é o seguinte. E tem uma menina que eu sigo, que eu comecei a seguir faz pouco tempo, que ela... Ela tem... Você viu eu comendo tudo aqui, né? Não, não deu nada. Ah, tá. Eu não quero mais, não. Não, bota pra eles aí. É pra eles, que aqui ainda tem. Eu comi tudo, eu comi tudo, já aqui. Esse molhinho aqui é o que? A maionese também é... A maionese, quem é esse aqui? A maionese com... O quê? O que? Ah, entendi. Boa, né? Boa. Deixa eu te falar. Aí é o... Tem uma menina que eu tava seguindo. Eu entendo também o pensamento. Ela luta pelo Macau, e é por isso que eu tô, tipo, meio que... Entendi. Pensando nisso. Ela não é pra falar, não, pessoa portadora de nanismo, pessoa com nanismo. Então, como que é pra falar? Como que é o... Nanismo. 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 O certo, o certo nos dias atuais, é isso? Nanismo. Nanismo. Certo? Porque eu mesmo, eu não ligo. E eu até prefiro... Se eu tivesse um filho anão, eu ia preferir que é anão mesmo. E se alguém te chamar de anão, é anão. Caralho, você é o quê? Tá ligado? Até então. Você é um anão. E... Tá bom, não é? Você é pessoa com nanismo? Beleza. Mas até então, se eu, tipo, eu querer educar meu filho, até os sete, oito, nove, dez anos, e ele escutando... Não. Não fala não. Nanismo. Nanismo. Ele vai chegar uma hora que ele não vai encontrar todo mundo gente fina. É. Exato. Ele vai contar um filho da puta, tipo você, assim, que é da comédia. Tá ligado? E vai falar assim, seu anão. Ah, seu anão. Beleza. E isso daí... Pode ser que doa, né? Pode ser que doa nele, que ele nunca escutou. Isso é ruim, eu acho. Sim. É mais fácil. Então, é isso que eu falava. Tipo, eu falo assim, mano, beleza. É a falta de respeito, né? É a falta de respeito, mas isso daí, você vai escutar, mano. Na sua vida, você tem que entender que você é diferente. A partir do momento que você entende e que você se aceita... Uhum. E você não tem o que fazer. Vou falar o quê? Vou crescer? Vou ficar esperando eu crescer? Eu vou me esconder? Com as pernas mecânicas, sei lá. Mano, você é anão. E é da hora. Eu, pelo menos, eu curto, tá ligado? Ah, mas o Lulance seria mesmo por causa do termo, né? Por causa do termo. Eu não ligo, mano. Eu não ligo, porque tem gente que liga anão, tem gente que fala nanismo. Essa moça tá lutando por isso. Então, qual que é o argumento dela pra falar que não, a palavra anão é ruim pra pessoa? Ela fala que é pejorativa. Ela prefere nanismo, pessoa com... Ela fala que é pejorativa. É. De um... Sei lá. De uma certa forma, eu entendo também. Porque nem todas as pessoas são... Tipo assim, são definidas no que você é, sabe? Na sua estética corporal, né? É, tem gente que não curte mesmo, mano. Eu curto. E tem anão que não deve curtir, que ele é anão. Simplesmente ele não curte, que ele é anão. E ele tá ali com ódio. O espírito dele tá como amargurado. Que ele não vai crescer. Você fodeu. Tá ligado? A real é essa. Então, não quero que você vai ficar pensando nisso daí. Você tomou no cu já. Ele é anão. Então, curte, mano. Curte o que é. Tá ligado? Curte o rolê. Curte o que você é. E tipo, você vai entender várias pessoas que tipo... É... Vai te olhar com discriminação. Vai te olhar com... Tipo... Com olhar... Tipo... Engraçado. Vai te olhar com admiração. Como todas as outras pessoas. Tá ligado? Mas vai ter um nível mais intenso. Vai ter gente que admira o seu trabalho. Vai ter gente que vai julgar o seu trabalho. Uhum. Mas no meu caso, eu acho que seria o nível mais intenso. Entendeu? Mas tipo assim, é... Não precon... Tipo... O racismo, por exemplo, é uma coisa que sempre... Às vezes eu coloco... Tipo, não tem como eu pensar no racismo. A gente pensar no racismo porque é uma coisa muito foda. Tá ligado? Só eles vivem. Tipo, uma coisa que eu... Tem... Tem... Tem um amigo meu, se eu... Se eu falar, e aí é negão. Beleza? Não vai nem escutar que eu falei negão. Entendeu? Porque passou pra ele batido. Mas se eu falar pra alguns, vai falar... Oxi. Você tá... Pô, mano. Você tá tirando. Tá ligado? Tem intimidade com você e tal. Você sabe qual é o jeito que tá vindo com preconceito? Sim. Você sabe qual é o jeito que tá vindo com piada? Você que sente isso no dia a dia? Você que vive isso no dia a dia? Desde quando você nasceu? É... Você sabe diferenciar quando a pessoa vem com essa intenção, né? Você sabe diferenciar qual é a falsidade, qual é a intenção, quando é alguma coisa, um jeito de olhar? Desde dentro de uma criança. Eu sei que quando uma criança de três anos tá olhando pra mim com curiosidade, tipo, que porra é essa, tá ligado? Ou tá olhando como ela já sabe que é um anão. Tipo, pode ser um anãozinho. Você não vai crescer, né? Porque o pai já falou ali pra ela, mas a criança já dá risada com isso. Tipo, você sabe qual é as intenções da pessoa. Você sente, né? Tipo, é uma parada louca, tá ligado? E eu curto essa parada de você sempre falar que é o que é, é um anão mesmo. E você vai ter que viver com isso. E você não tem pra onde correr, porque lá na frente alguém vai falar pra você que você é um anão, cara. Você vai falar que você tem nanismo até quando? Aí você tem nanismo. Você tem nanismo, mas você é um anão também. Sim. Tá ligado? Você é um anão. Você não deixa de ser um anão, porque você fica levando isso. Você tem muito tempo de vida. A sua família tem nanismo? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Todo mundo, minhas irmãs, minhas irmãs... Minhas irmãs não. Minhas irmãs, minha mãe, meu pai. Ninguém, ninguém, ninguém na família. Assim, como toda mudança de comportamento social, né? Querendo ou não, demanda um tempo. Mas se a sociedade se impor e tá ali, tá querendo mudar e tal, acontece, querendo ou não. Acontece, sim. Se você falar nanismo, acontece. Acontece daqui, sei lá. Sei lá, se 80% das pessoas que têm nanismo lutar e falar e falar sobre isso, debater, ir na internet, ir na televisão e falar sobre isso, daqui uns 10, 20 anos, as pessoas que podem estar nascendo já vão estar com isso na língua, assim. Já entra, é. Exatamente. Assim como o feminismo veio aí, sabe? Todas as outras lutas de minorias, né? Sim. A luta do arte. De minorias. De minorias, literalmente. É que de anão, tipo, pânico, por exemplo. Pânico, mano, eu achava muito apelativo uma parada de anão. Tipo, quando eu era mais novo, alguém falava assim, por que você não vai trabalhar no pânico? Eu falava, vai tomar no seu cúmulo, mano. É porque era de zoação, né? Era de zoação. Eu falava, vai tomar no seu rabo. Você acha que eu vou trabalhar no pânico? Porque eu não estou julgando o Nestor, que é o meu parceiro que já... Que trabalhou, né? Que trabalhou no pânico e tal, essa parada. O que eu acho é muita tiração. É muita tiração numa parada... Em cima só de um estereótipo, né? Não, não, pode... Quer, quer, quer usar a imagem de um anão? É diferente? Dá entretenimento pra você? Você curte ver um anão descendo no escorregador? Isso daí do pânico, eu não achava que era muito diferente, porque ele colocava a gostosa. É, um anão. Tudo era estereotipado lá. Tipo, eles mandavam tudo pra vala abaixo. Não interessa se é um anão ou não. E o homem branco, normal, zoando a galera, né? Porque você era uma das poucas humoristas, né? Não, era única. Única. Então, é foda, né? Qual que é a defesa dos caras, assim? Quem era, sei lá, quem era que fazia? A defesa dos caras, assim, não. Mas a gente tratava um anão como se fosse como qualquer outra pessoa. A gente colocava ele nas mesmas brincadeiras. Lógico que um corpo de um anão... E o salário era o mesmo? Então, é isso que eu falo. Acho que era metade. O salário nem é a metade. Você acha mesmo que... Era mesmo? Não, você acha mesmo que o mendigo do pânico, o salário dele era o mesmo que o do Nestor? Não. Você acha que era o mesmo do que o anão que tomava pedala a papinha ou pedala a télice? Mas nem o do mendigo pro meu, o salário era bem diferente também. Por quê? Porque chega um ponto do quadro que era pedala Tevez e pedala Robinho, que era famoso, não só pelo cara que dava o pedala, porque tinha dois anões ali fazendo uma graça também. E eu tenho certeza que, tipo, a diferença devia ser mil pra cem. De mil reais pra cem mil, entendeu? É essa que eu acho a diferença. Eu tenho certeza que ele ganhava ali no domingo 300 reais, 400 reais, que é a média. De um ano, uns 20. Porra, é uma média. Todo mundo sabe disso. Ninguém é besta. E ele, quando ele tava no sucesso mesmo, porra, eu já vi várias vezes o mendigo do pânico no mesmo rolê que eu tava. No mesmo camarote, no mesmo peão e tal, no mesmo lugar. E ele ganhava bem. Ele ganhava bem, entendeu? Ele ganhava muito, muito bem. Muito bem. Não ganhava igual os anões. Mas lá tinha uma separação assim. Tinha um elenco que a gente zoava, né? O elenco A e o elenco B. Lógico que eu era do elenco B, né? Então, o elenco A ganha, tem salários maiores, faz mais merchan. Eu mesmo fazia menos. Então, tem a prioridade pra quando entra um merchan. Mais patrocínio também, né? É. Cada um tem um tipo de patrocínio ali, né? Cada um é, exatamente. Pra que ele vai colocar você no salário A? Ou os anões no salário A? Sendo que eles tão dando a audiência junto com o salário B. Os dois juntos. Sim. Tipo, você fazer a parte de algum quadro que era dos caras do salário A. Pra que você vai pra lá, sendo que eles tão te usando ali, tá usando tudo isso? É isso que eu não curto muito. Tipo, eu não curto muito.